2017 já tá nos últimos suspiros. É aquela hora em que a gente se pergunta, o que eu fiz esse ano? Uma coisa é certa, todo mundo fez promessas. A Emilene é nutricionista e eu imagino que a coisa que você mais escuta é promessa, não é não? É, todo ano, todo final de ano, na verdade, os pacientes prometem. Chegam lá e falam, não, esse ano eu vou emagrecer. E o que que acontece? Nada. Mas também teve gente que cumpriu. Você conseguiu esse ano tirar do papel, pelo menos, essa meta de fazer exercício físico? Sim, metade, às vezes ao menos. Começou agora. Começou quando? Até alguns dias, pouco tempo. No final do ano? Sim. E aí agora tem que levar isso pra 2018? Pretendemos continuar desse jeito. Promessas não cumpridas são sonhos que a gente deixou de lado. Por isso, tem muita gente que prefere não planejar nada. Geralmente eu não costumo fazer muitos planos assim pro outro ano, não. Vai deixando acontecer? Sim, prefiro assim, não botar muita pressão no que vai acontecer, não. Deixa tudo rolar. Deixa acontecer? Deixa acontecer. Naturalmente, tá nem preocupada. Desse jeito. E outras pessoas que gostam de estabelecer metas, começando pelas pequenininhas. Estudar mais. Estudar mais? Sim. Em 2017 você estudou pouco? Estudei um pouco. Agora em 2018 vai estudar mais? Mais. Eu gostaria de vir, ficar mais ao ar livre, porque é muito bom. O caminho pra gente realizar qualquer sonho é longo mesmo. Depende de dedicação, disciplina, força de vontade, foco. Depende de você querer. Andar todo dia, um passinho de cada vez, sempre acreditando que é possível melhorar. E persistir. Desistir não é a palavra. E pra retirar esse sonho da cabeça e do coração e fazê-lo acontecer de verdade, uma boa dica pra você começar 2018 pode ser tirá-los da cabeça e colocá-los no papel. A gente precisa parar pra fazer uma reunião com a gente mesmo e fazer um planejamento. E aí a gente coloca tudo isso no papel e aí a gente coloca como eu vou fazer pra alcançar isso. Mas pra atingir qualquer meta, é preciso parar de se sabotar. Acordo cedo, relógio desperta e aí vem aquela voz. Tati, você dormiu tarde ontem, você tá tão cansada, você já foi vários dias na academia, pra quê? E todo dia. E aí ela começa a te auto-sabotar. Então é um momento que você fala, não posso ouvir essa voz. É um momento de não pensar. E perceber o que realmente quer pra sua vida. O que não pode acontecer é a gente procrastinar coisas que são fundamentais, que são importantíssimas pra nossa vida, pros nossos resultados e pro nosso crescimento. É você realmente fazer um compromisso consigo mesmo e determinar. Eu não aceito mais passar um ano, dois anos na minha vida e eu continuar estagnada, continuar da mesma maneira. É preciso manter o sonho vivo, de verdade, e trabalhar pra ele acontecer. Que nem essas menininhas, elas sonharam tanto que agora vão realizar. Pra Disney. Pra Disney? Ano que vem você vai pra Disney? Sim. E você tá feliz? Sim. E ansiosa? Sim. O que você quer ver lá na Disney? Princesa. Nós desejamos que em 2018, todas as suas metas, todos os seus sonhos, possam virar realidade. Feliz ano novo!